Os países da América Latina podem erradicar a fome até 2025. A afirmação foi feita hoje em Brasília por José Graziano da Silva, recém-eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Graziano foi homenageado na 24ª reunião plenária do CONCEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. José Graziano disse que o Brasil tem grande responsabilidade de combater a fome no mundo, porque detém tecnologia e a capacidade de produção de alimentos. Segundo ele, o Brasil hoje é visto lá fora como nação humanitária e um canal de diálogo entre países ricos e em desenvolvimento. Para Graziano, erradicar a fome no mundo depende da melhor distribuição do que a falta de produção. Uma meta para o milênio de reduzir a metade o número de famintos até 2015. Será muito difícil alcançar essa meta para boa parte dos países, principalmente aqueles países mais pobres e com menos recursos. Mas a América Latina, por exemplo, tem uma meta de erradicar a fome para 2025, que eu acho viável, perfeitamente viável. E isso é um tema que a FAO está discutindo, de se colocar uma data limite para isso. Para que o Brasil possa contribuir no combate à fome no mundo, o Graziano defende a criação de uma agência brasileira de ajuda internacional, além do fortalecimento da Conab e da Embrapa. Estimativas da ONU apontam que um bilhão de pessoas passam fome no mundo. Mas com seus projetos sociais e de distribuição de renda, o Brasil está conseguindo reduzir o problema da fome no país. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, segurança alimentar está diretamente ligada à saúde da população brasileira. Enquanto algumas pessoas não têm acesso a alimentos, a obesidade entre crianças e adolescentes no país cresce de forma preocupante. Hoje, 48% da população estão acima do peso. Por isso, o Ministério da Saúde vai lançar um programa para combater as doenças crônicas não transmissíveis adquiridas por causa do excesso de peso. Várias áreas do governo, coordenadas não só pelo Ministério da Saúde, mas pelo MDS, além desse plano nacional de doenças crônicas, vão lançar em outubro um plano intersetorial de controle e prevenção da obesidade. O Ministério da Saúde tem feito uma ação muito concreta, que é a Academia da Saúde. O Ministério da Saúde passa recursos para os municípios, para a construção de equipamentos para atividade física e recursos para a contratação de profissionais dentro das equipes de saúde para estimular a atividade física.